E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Titi, nunca vim E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo